Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Neste momento, Senhor, nessa primeira hora do dia, Eu clamo, Senhor, ao Deus Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. Há pessoas neste momento, Senhor, que irão ouvir esta oração. E que aonde quer que elas estejam, Pai, que não seja a minha voz alcançá-las, mas que seja a voz do Teu Santo Espírito, Senhor, a tocar no coração de cada uma delas, meu Pai. Tem pessoas neste momento que estão angustiadas, atribuladas, aflitas. Há pessoas que precisam do toque do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ó Senhor de poder, ó Senhor de glória, Pai justo, Pai santo. Toca nessa pessoa, Senhor, que está desesperada. Essa pessoa que está sem rumo. Essa pessoa, meu Pai, que já não sabe mais que caminho seguir. Meu Deus, que ela possa seguir o caminho, Pai, que leva à salvação. O caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Porque a Tua Palavra nos declara, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe, Senhor, outro caminho a não ser o Filho, que nos conduz à salvação. Meu Pai, eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor possa, meu Pai, neste momento, tocar naqueles que estão enfermos, fisicamente, espiritualmente. Toca, Pai, com o Teu poder. Manifesta a Tua glória, ó Espírito Santo. Toca pra curar. Toca pra restaurar, Senhor, esse casamento, essa vida. Toca onde a mão do homem não pode tocar. Faça o que o homem não pode fazer, Senhor. Ô, meu Pai, ô, Senhor, nós Te adoramos, meu Deus, Te amamos, de todo o nosso coração. O Senhor é a nossa esperança, a nossa força. O Senhor é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. Há pessoas agora, Pai, neste momento que já cessaram, Pai, todas as oportunidades. Ela já não vê mais oportunidade. Talvez essa pessoa, ela tem até recursos, meu Pai, intelectuais. Talvez essa pessoa tem recursos, meu Pai, financeiro. Mas ela se sente desanimada. Ela se sente, meu Deus, para baixo. Porque, na verdade, a depressão, Pai, ela não escolhe grau de escolaridade, ela não escolhe posição social. Muitas das vezes, a pessoa, Pai, que está sem o Espírito Santo na vida dela, ela pode ter tudo. Mas se ela não tem a Tua presença, Senhor, ela não tem nada. Então, meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa. e que ela possa sentir o toque do Senhor, meu Pai. Aonde quer que ela esteja agora, que ela sinta a Tua presença, o toque, o abraço do Senhor, o abraço do Teu Espírito, meu Pai. Senhor, eu Te peço, meu Deus, visita neste momento, Senhor, todos aqueles, Pai, que precisam da Tua salvação, que precisam se arrepender dos seus pecados, abandonar as más práticas desse mundo, tudo aquilo que o Senhor abomina, meu Pai. Dá força para essa pessoa, dá força ao cansado, levanta o caído, faz o morto ressuscitar, faz o cego ver, faz o surdo ouvir, meu Pai. Toca de forma sobrenatural e faça, meu Pai, um milagre na vida dessa pessoa e que tudo seja para honra e glória, unicamente, exclusivamente, do Teu santo e poderoso nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Se você que está aí do outro lado crê, diga amém, diga graças a Deus, em nome de Jesus.